O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou o censo demográfico de 2022, características dos domicílios. Os dados mostram uma melhora em relação aos dois últimos censos. No ano 2000, 44,4% da população brasileira morava em domicílios conectados à rede de coleta de esgoto. O dado é referente ao censo daquele ano. Já em 2010, o número subiu para 52,8%. E em 2022, o censo mostra que 62,5% da população tem acesso à coleta de esgoto. O censo reflete a expansão do esgotamento sanitário no Brasil, mas com uma cobertura ainda inferior à da distribuição de água e também da coleta de lixo. Para o diretor-presidente da CAERN, os dados revelam a necessidade enorme de investimento em sistemas de esgotos do Brasil como um todo. Apesar de que já cresceu bastante nos últimos dez anos, que é isso que o censo mostra, mas que precisa avançar muito ainda. Trazendo, por exemplo, para o nosso estado, a gente precisa de recursos, precisa de investimentos, precisa focar mais no item específico de esgoto. Apesar também de termos que focar na questão da distribuição de água tratada. Porque nós temos uma cobertura no Rio Grande do Norte de 32,62% de pessoas, de famílias conectadas à rede de esgoto. Quer dizer que só tem esgoto essas famílias? Não, estou dizendo, conectadas na rede de esgoto com o tratamento adequado, ou seja, é muito pouco. Ainda de acordo com o diretor-presidente da CAERN, o governo do estado deve fechar uma parceria público-privada em pelo menos 48 municípios aqui do nosso estado para universalizar água e esgoto no Rio Grande do Norte. Só em Mossoró é necessário investimento de algo em torno de 400 milhões de reais, então são volumes altíssimos. E essa PPP vai aí, traz a necessidade de investimento mínimo de 3,2 bilhões de reais de recursos privados, mas pode chegar a 4,8 bilhões de reais de investimento. Esse estudo já está em andamento e a gente espera que até meados do próximo ano a gente tenha o estudo concluso e pronto para a licitação para o setor privado entrar junto com a CAERN e governo federal, estadual e os municípios para que a gente mude essa realidade chegando, por exemplo, em Mossoró a 90% de cobertura de esgotamento. O saneamento básico consiste em um conjunto de serviços que tem como objetivo preservar ou melhorar as condições de vida das pessoas e também do meio ambiente. No Brasil, os serviços de saneamento ainda não chegam para todos. A ausência do acesso à água tratada, à coleta e também ao tratamento de esgoto acentua a propagação de doenças que seriam mais facilmente controláveis em regiões saneadas. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indicam que 10% das doenças registradas mundialmente poderiam ser evitadas com investimentos para ampliação do acesso à água, além de medidas de higiene e saneamento básico. A dengue, por exemplo, é uma doença que é altamente favorecida pela falta de saneamento. Mas precisa realmente tratar adequadamente o lixo, tratar adequadamente o esgoto e destinar adequadamente o esgoto, inclusive utilizando a água, distribuir a água tratada adequada para todo cidadão e cuidar melhor da drenagem dos nossos municípios. Isso é fundamental para a boa convivência e para a saúde das pessoas.